Oi, bom dia meninas, continuando aqui nossos vídeos de Jatade Artesanato, né? Vamos lá, hoje nós vamos fazer uma canequinha, olha que canequinha mais bonitinha e nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos pegar aqui uma coxinha de massa marrom, ela tem 12 gramas, tá gente? A coxinha de massa marrom, 12 gramas. Então, vamos lá, 12 gramas, a gente vai passar cola de biscuit nela, eu vou colar aqui. Vou apertar um pouquinho, tá? E aí eu colei. Bom, esse marcadorzinho aqui, olha, eu vou partir aqui no meio. Olha, com essas duas coxinhas que tem 6 gramas de cada uma, eu vou fazer, tipo um pezinho, tá vendo? Nesse lado, nesse lado aqui também, olha, 6 gramas a cada, tá? Vou cortar, cadê? Vou cortar de acordo pra eu colocar no corpinho, ó, tá vendo? Vou passar a cola aqui e aqui é onde vai ficar na caneca e vou colar, olha. Aperto um pouquinho, tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer no outro. Passo cola aqui e passo cola onde vai ficar na caneca. É cola de biscuit. E vou colar aqui. E dou um apertãozinho e já centralizou, olha. Tá vendo? Eu também vou passar o meu marcador aqui e vou passar o meu marcador aqui. Isso é opcional, tá, gente? É quem quiser. Tá vendo? Vou pegar Dois roletinhos que tem 6 gramas, tá? Eu vou apertar aqui, 6 gramas o roletinho e vou fazer um dedinho. E a mesma coisa eu vou fazer nesse. 6 gramas e vou fazer o dedinho. Eu posso fazer umas fofurinhas, se eu quiser, pra ficar bem fofinho, tá bom? Vou colar nele, olha. Uma mãozinha aqui, tá? E a outra eu vou colar aqui, mas antes eu vou pegar um rolinho verde que tem 2 gramas. Um rolinho verde que tem 2 gramas, eu vou apertar, tá vendo? Apertando, eu vou fazer alguns risquinhos. Ó, tá vendo? Alguns risquinhos. E vou colocar aqui. Vou colar a outra mãozinha, segurando. Aqui eu vou apertar bastante, pra ele ficar bem grudadinho no corpo, pra quando secar, ele não se separar, tá bom? Eu vou marcar aqui com o meu cortador também. E vou marcar aqui com o meu cortador também. Tá vendo? Com essa bolinha aqui, que tem... Eu vou diminuir ela um pouco aqui. Eu faço uma bolinha de 15 gramas, tá? E eu vou apertar essa bolinha de 15 gramas. Olha, vou passar cola de biscuit, e vou colar aqui. Tá vendo? Com o cortador, eu vou cortar aqui no meio. Duas bolinhas de 2 gramas, eu vou com o boleador e vou apertar. Com duas bolinhas de 2 gramas. Vou pegar duas bolinhas rosas, vou botar aqui no meio, e também vou apertar. Vou colar uma de cada lado. Uma de cada lado. Que é a orelhinha do ursinho. Ó. Com essa bolinha aqui, que tem umas 5 gramas, mais ou menos, eu vou colar aqui só pra dar sustentação. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, tá? Tá vendo? Agora eu vou pegar a cor de pele. A cor de pele, só um minutinho. Pego umas 3 gramas, faço uma bolinha, tá? Ó, tipo uma coxinha, meio compridinha. Vou botar aqui no meio, e vou apertar. Vou apertar. Olha. Que gracinha. Vou botar aqui... Um coraçãozinho, pra seu narizinho. Rosa, pode ser a cor que vocês quiserem. Eu faço uma coxinha, aperto, tá? Deixa eu ver se eu parto. Parto aqui no meio, fica um coraçãozinho. E eu vou colar pra seu narizinho. Tá vendo? Aqui eu posso fazer aqui um risquinho. E com o boleador, eu posso puxar até uma boquinha, ó. Tá vendo? Olha que gracinha. Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa... A nossa canequinha. Vou abrir um pedaço de massa. Olha, gente. Eu vou usar agora, para esse ursinho, eu vou usar os olhos de uso geral, tá? O uso geral do código 410. São 56 pares, tamanho M. Tá? Olha que legal. É da Ulibraga. Vocês querem saber como é que compra? Entra aí na descrição do meu vídeo, que tem o link da loja dela. Tem o Zap também. Chega lá e fala pra ela assim, eu vi o seu comercial na JD Artesanato, tá bom, gente? Ela vai adorar e eu também. Então, aqui tá os nossos olhinhos que nós vamos usar da nossa Ulibraga. Muito bonitinho, né? Você sabia que esses olhinhos aqui servem pra lembrancinhas do Mickey? Isso aí, gente. Aqui ela faz o olho pra uma certa coisa, mas nós artesãs, que a gente tem imaginação pra tudo, a gente usa naquilo que a gente vê que fica legal. A gente tem que inventar mesmo, entendeu? E bora pra frente. Bora pra frente porque a gente é muito inteligente. Já vou arrimar. Ai, Jesus. Olha aí, eu vou colar direitinho, bem bonitinho. São adesivos, tá, gente? Olha, é só você comprar e colocar. Olha que coisinha mais fofa e delicada. Eu não vou passar aqui um blush nele pra ficar bem bonitinho. Um blush. Tá vendo, ó? Blush. Enquanto seca um pouquinho pra mim fazer os cílios, a gente vai montar as outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir a massa. Um pedacinho de massa milhares. Tá? Um pedacinho de massa milhares. Um pedacinho de massa rosa. Um pedacinho de massa rosa. Um pedacinho de massa branca. Tá? E vamos pegar aqui um ejetor de flores. Quem tiver molde, também fica legal. Eu vou usar o ejetor, tá? Quem tiver molde, também fica muito legal. Eu vou passar cola bem de sobe leve aqui. E agora a gente vai colar. Flores de todas as cores. Bem bonitinho. Tá vendo? Um de cada vez. Quem tiver molde de floresinha, vai colocando, tá? Tudo. Vamos colocar em tudo. A gente colocou floresinha em tudo. E minha câmera tá balançando. Colocamos floresinhas em tudo. E colocamos floresinha aqui também. Então, nós vamos pegar aqui a nossa canetinha. Eu vou fazer uns cílios. Cílios. Uma sobrancelhazinha. Vou fazer uma pintinha aqui. Vou colocar, gente, umas pérolas, tá? Umas pérolas no meio das floresinhas. Pra ficar de miolo. Das floresinhas, tá? Vou pegar aqui um palitinho aí, ó. Assim corta. Pronto. Vamos colocar aqui no meio as pérolas pra ficar o miolinho da frota, tá bom? Olha que legal. JB artesanato. Gente, compartilha. Curte meu vídeo. Compartilhe. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho pra você sempre receber as notificações, tá bom? Então, eles vão amar mesmo. Ah, faltou aqui. Daqui, ó, gente. Da florzinha, tá? Olha, tá vendo? Agora, nós vamos pegar a verde e vamos fazer pequenas coxinhas compridas. Pequenas coxinhas compridas, tá? Ó, pra ser folhinhas. Tá vendo? Olha. Vamos colocar. E com a ferramenta da Irlene Carvalho, ferramenta de luxo. Tem aí o contato dela na descrição do meu vídeo. Entre em contato com ela e faça o seu orçamento, tá bom? Então, você vai colar algumas folhinhas. E vai apertando que vai ficando florzinhas. Tá? Ficando folhinhas, olha. Tá vendo? Como é que ficou bonitinho? Tá aqui também. Você escolhe um lugarzinho legal e coloca. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar uma caneta com a bolinha número 25. Você encapa a bolinha número 25, depois você enfia a caneta, tá? A bolinha número 25, de isopor, encapa. Encapei com marrom, mas pode ser verde. Enfia a caneta. E nós vamos fazer o mesmo jeito desse aqui, tá? O mesmo jeito. Vamos abrir um pedacinho no ar, um pedacinho no ar, isso quer dizer. O rosa. O rosa. E o branco. Tá vendo? E agora nós vamos colar. Ó. Vamos colar em tudo, tá? Em tudo. É só tirar a florzinha e colando. Quem não tiver, usa o molde, tá? Vamos colocar em toda a volta. E vai colocando em toda a volta, igual eu falei com vocês, tá? Das três cores que vocês escolheram. Quem não tiver o ejetor, usa molde de florzinha. Dá na mesma, tá meninas? O negócio é não ficar sem fazer. Tá vendo? Tá vendo? Colocamos tudo em volta. Agora nós vamos colocar as folhinhas, tá? As folhinhas. A gente vai tirar aqui. E agora a gente vai colocar as folhinhas. Então, nós vamos fazer pequenas coxinhas, tá? Bem pequenininha para fazer as folhinhas. Tá vendo? E aí eu tô colocando, né, gente? A miçanguinha no meio dele todo, igualzinho nós fizemos com a xícara, tá bom? Colocando a miçanguinha. Agora eu vou pegar aqui as minhas coxinhas que nós fizemos. Vamos botar aqui. Que vai ser as folhinhas. Vocês colocam onde vocês quiserem, tá? E aperta com a espátula para ficar coxinhas de verdade, tá? Para ficar folhinhas de verdade, né? Hoje eu tô trocando tudo. Acho que é delícia, gente. Dia 4 agora eu faço 45 anos. Acho que eu já tô ficando meio estranha, sabe? Ultimamente eu tenho trocado as palavras, tenho trocado as bolas. Abro a geladeira, fico procurando o que que eu ia pegar. E quando eu fecho, que eu vou para outro setor, eu lembro que eu tenho que pegar uma cor da geladeira. Eu volto lá e esqueço de novo. Ai, meu Deus do céu. Não sei como é que vai ser, Jesus. Me ajuda. Não sei se é a idade ou não sei se minha cabeça está com muita coisa acumulada. E o sistema de dados dela não está mais funcionando. Ai, meu Deus do céu. Gente, então nós fizemos aqui a nossa canequinha com o ursinho, não fizemos? Então nós fizemos uma canetinha com a florzinha do ursinho. Ficou um par. Então o que que você vai fazer? Você vai colocar a canetinha dentro da xícara, vai botar uns bombons, tá? Uns bombons aqui dentro. Vai enrolar um papelzinho, um plástico decorado bem bonitinho. E vai dar de presente para a sua amiga que trabalha no escritório. Ela vai ter uma caneta. Ou ela vai tomar um café aqui, ou ela vai fazer um porta-caneta, porta-lápis, alguma coisa. E ainda vai ter a canetinha para ela escrever no trabalho dela. Então é um ótimo presente para quem trabalha no escritório, você não acha? Beijo, meus amores. Espero que vocês gostem.